O Apocalipse O Apocalipse está se cumprindo, é fato que o tempo está afindando, quem estiver preparado pra glória vai subir adorando, triste é saber que uma grande parte vai ficar, correndo de um lado pro outro, desesperadamente vai gritar, cadê aquele irmão? Que tanto falava de Jesus, que pregava uma linda mensagem sobre a cruz O Filho em desespero pergunta o que aconteceu, minha mãe que estava comigo, num piscar de olhos desapareceu E alguém em desespero entra correndo na igreja gritando, cadê o pastor? Eu preciso aceitar Jesus, mas o pastor, o pastor não está mais ali Jesus o levou Um plantão de um jornal anuncia um comunicado, gente, a toda a terra Jesus voltou Jesus voltou Jesus voltou Levou a sua igreja, sua noiva amada Que por muitos foi humilhada Agora está na glória pra ser coroada Já está ensaiando Já está ensaiando Para o grande hino celestial Eu quero cantar no lindo coral Dizendo Santo, Santo é o nosso general Santo, Santo, Santo é o Senhor Digno de glória De honra e louvor Santo, Santo, Santo é o Senhor Digno de glória De honra e louvor Cadê aquele irmão Que tanto falava de Jesus Que pegava uma linda mensagem Sobre a cruz O filho em desespero Pergunta o que aconteceu Minha mãe que estava comigo Num piscar de olhos desapareceu Jesus voltou Levou a sua igreja, sua noiva amada Que por muitos foi humilhada Agora está na glória pra ser coroada Já está ensaiando Para o grande hino celestial Eu quero cantar no lindo coral Dizendo Santo, Santo é o nosso general Santo, Santo, Santo é o Senhor Digno de glória De honra e louvor Santo, Santo, Santo é o Senhor Digno de glória De honra e louvor Aleluia Aleluia A igreja lá na glória Exalta o nosso Senhor Aleluia 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 Honra e glória Seja dada Ao nosso Salvador Aleluia 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 A igreja lá na glória Exalta o nosso Senhor Aleluia 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 Aleluia